Olá pessoal, mais uma vez aqui com a nossa Zig Zag Letrônica Azul de modelo 2293S e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o seu ponto com o meu ponto selecionado e o retrocesso final inicial ativado eu vou configurar agora a nossa velocidade para isso eu seleciono a nossa maquininha aqui e aperto o teclado mais para aumentar a minha velocidade colocando a minha velocidade desejada eu clico na setinha para cima para alterar a largura do meu ponto no meu caso eu vou alterar para 8 pronto, meu ponto já está configurado